A gente vai começar o programa de hoje falando da Copa Paulista, que tem novas datas e horários e com antecipação de datas. Inclusive, vai para a tela para você, a gente vai mostrar. Olha, não se esqueça, a gente vai apresentar aqui um mini documentário da conquista do Botafogo de 77. Tem a palavra do Gustavo Marciano também. Vamos dar uma olhadinha? Como é que está aí essa pegada? Como é que está a nova tabela da Federação Paulista de Futebol com relação à Copa Paulista que vem aí? Aí está, né? Então, o comercial, Sares, tem a sua estreia antecipada, porque era para o dia 3 de julho, né? É, veio para o dia 2, né? Dia 2 do 7, Sertãozinho Comercial, lá na cidade de Sertãozinho, Rocha. Foi antecipada para o dia 2 do 7 e a Federação antecipou o horário 16 horas no Fredericão, em Sertãozinho, Rocha. Tá, beleza. Então, ali você tem, depois o comercial. Essa é a tabela do comercial. Recebe o Marília, né? Recebe o Marília, então o comercial vai jogar bem pertinho. A torcida vai ter dois jogos aí à sua disposição, né, meu? Dá para os torcedores em tanto em Sertãozinho e, é claro, depois do jogo em Ribeirão Preto e Rocha. Tá. Tá pertinho, do lado. E depois o Come Fogo. É o terceiro clássico, dia 25 do 7, é o clássico Come Fogo. Então, tá aí, ó. Tá aí o clássico Come Fogo, então, vai acontecer no dia 25 do 7, 27 do 8. A diferença é de um mês para um clássico Come Fogo no outro, né? Um mês, pertinho ali, ó. E outra coisa, viu, Rocha? Você viu, depois do Come Fogo, o comercial volta a receber o Noroeste. É, quem sabe o comercial volta a receber a equipe do Noroeste aí na Copinha. Depois da conquista do Leão do Norte, na conquista da Série A3 no próximo sábado. Quem sabe, né, Rocha? Tá aí, portanto, então... É, tá aí, portanto, os dois clássicos Come Fogo, 25 de julho e 27 de agosto. E, por ironia do destino, veja você, o comercial encerra a primeira fase da Copa Paulista. Contra o Noroeste. Contra o Noroeste, de novo, né? E pode ser o tiratema, repito, pode ser o tiratema. Você vê, né, Rocha? É, acho que menos de um mês aí, ó. Vai pegar o Noroeste três vezes, né? Pegou lá em Bauru, pega agora sábado e de novo dia 30. É, num curto espaço pega quatro, né, considerando o jogo da primeira fase. Então... Os dois da final e depois mais dois, né? São cinco, porque tem jogo e ele volta. Porque é o final, né? Então, talvez o Noroeste seja o clube que o comercial vai mais enfrentar no ano, seguramente. Isso, pra mim, já é muito claro. O clube que o comercial mais vai enfrentar nessa temporada é o próprio Noroeste. E isso é pouco que o comercial já conhece o Noroeste. O comercial já estreia dia 2 de julho. Não é mais dia 3 de julho, portanto, é dia 2 de julho que o comercial vai estrear diante do Sertãozinho. Uma outra curiosidade muito interessante é que o comercial começou o Campeonato Paulista da Série A3 com o Sertãozinho. A estreia do Sertãozinho em casa foi o início até, foi o jogo que se colocou dúvidas sobre o time do comercial, era bom, etc. Se o Gustavo Marciano era bom treinador ou não, era exatamente no jogo contra o Sertãozinho. A diferença é que no Campeonato Paulista da Série A3, esse jogo foi em Ribeirão e agora vai ser lá em Sertãozinho. Então, os jogos serão de final de semana e aí o comercial começa contra o Sertãozinho, termina contra o Noroeste. E ele começa um pouco mais cedo, portanto, é um dia só, evidente que não faz tanta diferença assim, mas começa mais cedo a Copa Paulista. E que a Sertãozinho não sabe, não é isso, Rocha? É, sempre a Copa Paulista sempre, sempre vai jogar de final de semana, pelo menos é isso que a Federação Paulista passou. Vamos dar uma olhada agora no grupo do Botafogo, né? Porque o Botafogo também, vamos ver quando é que estreia o Botafogo. Veja que a estreia do Botafogo, ela já é completamente diferente. O Botafogo estreia nove dias depois, o Botafogo vai enfrentar o Noroeste, depois o Botafogo enfrenta no dia 16 o Sertãozinho e aí já não dá mais uma semana, são apenas cinco dias. E aí ele tem nove dias para enfrentar o Comefogo, depois ele tem cinco dias para enfrentar o Marília, depois ele ganha 13 dias para enfrentar o Noroeste. E aí sim ele entra no descanso semanal. Então o Botafogo começa dia 11 contra o Noroeste e depois o Sertãozinho é dia 5, cinco dias depois. Nove dias depois ele tem o Comefogo, depois do Comefogo ele tem cinco dias para enfrentar o Marília, depois ele tem 13 dias para poder enfrentar aí. Queria até pedir para o Vini amanhã, já essa pauta de amanhã, para a gente traçar quais são as combinações de jogos da Copa Paulista com o Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série C. Vale lembrar que a tabela do Botafogo é diferente do comercial, por quê? Porque o Botafogo ele disputa duas competições, o comercial só uma. Então o Botafogo tem a Série C e tem a Copa Paulista, então são duas competições simultâneas que o Botafogo vai disputar. Então por isso que a tabela é diferente do Botafogo. Tem uns dias aí que não é de folga, é uns dias que o Botafogo vai estar disputando a Série C do Brasileiro. E olha que bacana, Rochinha lá, vamos para Longínqua, Marília, 19h30, Rocha. Olha isso aí, no sábado, sete e meia da noite, colocado o horário do Marília, jogo do Marília. 19h30, o Botafogo pegando Marília em Marília, vai ser no sábado à noite, Wilson Rocha. 19h30, os demais tudo 16h e 15h, Rocha. Ah, perfeito. Então tá aí, o Botafogo começa a Copa Paulista bem depois que o comercial, nove dias depois.